Olha, as pessoas que vão trabalhar diretamente ou indiretamente na Festa do Cupaçu já começaram os preparativos. Nesse momento eles estão acompanhando uma palestra de atendimento ao cliente. Aqui, vários setores estão envolvidos nessa palestra. Secretária, então esse aqui começa, na verdade o pontapé inicial começou lá atrás com as inscrições dos ambulantes. Hoje, todos que têm contato com quem vem para a Festa do Cupaçu estão participando. Isso, exatamente. Então, todas aquelas pessoas que irão comercializar algum produto, desde um produto gastronômico ou bebidas, eles estarão aqui recebendo atendimento. Além do mais, também convidamos todo o trade para que eles possam também receber essas orientações de atendimento ao cliente. Ou seja, a gente percebe, secretária, que entre esses setores são aquelas pessoas que trabalham diretamente com o público, né? Isso, exatamente. Então, seja o motoboy que vai estar recebendo aquela pessoa que precisa se deslocar para algum local, donos de restaurante, né? Então, todas essas pessoas estarão aqui recebendo essas orientações. É importante também falarmos que essa palestra, ela está acontecendo agora pela manhã e também irá acontecer no período da tarde, para que aquelas pessoas que não tiveram como vir agora, nesse período, virão no período da tarde. Além da palestra de atendimento ao cliente, também estaremos falando com a equipe da Vigilância Sanitária, que estará repassando todas as orientações necessárias para que se possa comercializar um produto bem saudável e com todos os cuidados necessários. Obrigado, secretária. Então, lembrando que essa palestra, além de ser para todas as pessoas que trabalham diretamente com o público, aqui estão os ambulantes, que são aproximadamente quase 100 que vão trabalhar aí, tanto móvel, quanto também as que vão trabalhar fixo nos pontos, vendendo bebida e vendendo alimentação. Obrigado.